É rapaziadinha, se liga só mano que tá com um evento novo aí no Free Fire né meu parceiro, o evento aí da seleção brasileira e tudo mais, com um monte de skin braba, também tem vários outros eventos aí rolando também E mano, você provavelmente deve tá sem condições de tá colocando diamante aí pra tá pegando essas skins né rapaziada É verdade E assim como vocês podem ver cara, eu tô ali com 5.800 diamante quase, tá ligado rapaziada Na real mesmo, eu sempre tenho diamante rapaziada, mas esses aqui em especifico cara, eu consegui ali em um aplicativo rapaziada, muito brabo Mano, eu consegui de um jeito ali que cara, realmente é sensacional rapaziada Calma que não é kawaii, não é tiktok, mano você não precisa ficar assistindo vídeo pra tá ganhando rapaziada É melhor ainda tá ligado meu parceiro, melhor do que assistir vídeo rapaziada Sensora mesmo ó, tô aqui com 5.000 diamante, vou mostrar pra vocês ali no cofre rapaziada Que cara, realmente eu consegui pegar aqui as skins tudo do Brasil mano, gastei acho que 4.000 diamante e ainda sobrou diamante aqui tá ligado rapaziada Então mano, realmente cara, vale muito a pena, eu tenho certeza que essa dica aqui vai ajudar vocês demais tá ligado rapaziada E se liga só mano, já vai deixando um like aí no vídeo, bora bater aqui uma meta meu parceiro de milão Vai mil like mano, mil like eu sei que vocês conseguem porque vocês são brabo tá mano Vamos lá que eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui agora, deixa eu ver mano, clicar aqui nas camisetas Já vamos descendo aqui pra achar as camisetas do Brasil pra mostrar pra vocês que aqui é brabo mano Peguei as skins tudo rapaziada ó, zerei o evento, peguei essa daqui, canarinho, essa preta, peguei a verde Também tem as outras duas ali embaixo, mano essa verde aqui é sensacional rapaziada, ela é muito muito braba mesmo mano Então cara, realmente cara, eu vou ensinar vocês aí como é que vocês fazem tá bom Então ó, já vai deixando seu like aí mano, bora bater mil likes aí E se inscreve aqui no canal que sempre tem dicas fodas rapaziada Sempre tem dica pra você tá evoluindo aí no Free Fire, pra você tá conseguindo pegar as coisas no Free Fire Conseguindo ganhar as coisas, então mano, realmente vale muito a pena você tá deixando o seu like e se inscrevendo tá rapaziada E tio Fally, como é que eu faço pra tá ganhando aí esses diamantes do jeito que você falou aí Rapaziada, é o seguinte mano, pra começar cara, vocês precisam saber como é que vai ser Mano, vai ser rapaziada, um aplicativo que você vai ganhar só jogando rapaziada Isso mesmo mano, jogando você consegue ganhar aí tropinha, mas jogando você consegue ganhar diamante rapaziada Vale muito a pena, cara, e até o Elgato rapaziada já divulgou tá ligado esse aplicativo e tudo mais Então realmente é um aplicativo muito brabo rapaziada, que com certeza vai tá ajudando vocês tá bom meu parceiro Então rapaziada, pra começar, se liga só, eu vou tá deixando o link aqui na descrição e no comentário fixado tá bom mano Que quando você entrar o que vai tá aparecendo vai ser isso daí minha tropa Bom família, essa parte é muito importante tá mano, ali como vocês podem ver né rapaziada Convide novos amigos, foge jogadores e tudo mais, forma equipe Rapaziada, aqui embaixo tem uma parte de copiar código tá bom Tropinha, essa parte que já é muito importante pra você já entrar ganhando dinheiro tá rapaziada Você copia tá bom, clica ali em copiar aquele código e deixa salvo tá mano Coloca aí algum papel ou sei lá o que, ou deixa aí esse site aberto tá mano Enfim, depois você vai clicar ali em baixar agora tá rapaziada Depois que você clicar em baixar agora, o site né mano, vai tá redirecionando você aí pro Play Store né mano Pra Play Store eu ia falar pro Play Store, sei lá, buguei aqui minha mente Mas vai tá redirecionando você aí pra Play Store tá bom rapaziada E mano, o que que você vai fazer? Obviamente você vai ter que tá baixando o aplicativo lá que você vai tá sendo redirecionado tá bom Tropinha aqui no caso é o Mobile Legends tá bom doidão Caso você não consiga ser redirecionado aí pelo site e tudo mais, é só você pesquisar Mobile Legends rapaziada Que você vai conseguir tá encontrando ele aí na Play Store tá bom mano E rapaziada, agora presta atenção porque essa parte é muito importante tá bom mano Depois que você baixar o aplicativo lá e fazer um login rapaziada É mano, importante que você jogue aí até chegar no nível 5 tá rapaziada Pra desbloquear essa função de tá ganhando dinheiro, você precisa jogar até o nível 5 tá ligado rapaziada E depois que você chegar nesse nível vai tá aparecendo ali pra você aquela moedinha ali em cima tá Aquele sinalzinho de dinheiro rapaziada E quando você chegar ali que desbloquear isso, pronto mano, você já vai tá começando a ganhar dinheiro tá bom rapaziada Mas cara, vamos lá que mano é bem simples rapaziada mano Você baixou o aplicativo, logou e jogou mano Jogou ali por 20 minutinhos, 30 minutinhos Cara, você já consegue desbloquear a opção de ganhar dinheiro tá rapaziada E vale, mano realmente vale muito a pena tá mano E é um jogo bem divertido que você vai tá gostando de jogar mano Eu mesmo joguei rapidinho ali, 30 minutos mano Foi muito rápido pra me desbloquear o nível 5 pra tá desbloqueando essa função de ganhar dinheiro Porque o jogo realmente é muito bom tá ligado rapaziada Então mano, vamos lá, depois que você fazer né rapaziada Como que vai aparecer depois que você baixar aí, fazer o nível 5 e tudo mais E bom rapaziada, depois que você baixou, chegou lá no nível 5 e tudo mais Vai tá desse jeito aqui meu parceiro Como vocês podem ver ali, tem o sinalzinho de dinheiro ali em cima Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês Ali em cima, tá vendo, no canto superior esquerdo tá mostrando aí na tela pra vocês Rapaziada, quando você clica aqui meu parceiro Vai tá mostrando isso daqui pra você Como vocês podem ver rapaziada Eu já consegui ganhar ali 41 reais Tá ligado rapaziada Já ganhei 41 reais ali Bem simples mano Eu comecei ontem e ganhei já 41 reais hoje Tá ligado meu parceiro E se liga só Você vai tá pegando rapaziada E clicando ali em cima em vincular Tá ligado meu parceiro Clicou ali em vincular minha tropa Você vai tá colocando aquele código né mano Vai tá colocando aquele código ali Que você copiou lá antes Tá ligado Que no caso é o código que tá aparecendo aí na tela J D C U R N T Tá ligado Você vai tá colocando esse código aí rapaziada Lá que você já vai tá ganhando Tá mano E você pode tá ganhando tanto por convidar amigos Se você convida um amigo e joga com ele Rapaziada Joga um monte de coisa Sobe de nível com ele e tudo mais Você consegue ganhar até 100 reais Rapaziada Só convidando um amigo Você pode pegar por exemplo O celular do seu irmão Ou da sua mãe De seu pai Já colocar E já conseguir ganhar um bom dinheiro Pra tá colocando diamante no Free Fire Imagina rapaziada Você coloca ali no celular De sua mãe e do seu pai E já consegue colocar ali Uns 5 mil diamantes No seu Free Fire Rapaziada Vale muito a pena Tá ligado meu parceiro Então Mano Baixa o aplicativo aí rapaziada Pelo link tá aqui na descrição Tá mano Depois que você baixar Você vai lá mano Chega no nível 5 lá Desbloqueia aquela funçãozinha ali E tropinha Coloca lá meu parceiro Esse código que tá aparecendo aí na tela Tá bom Clica em vincular E coloca esse código que tá aparecendo aí na tela Tá bom Dessa forma rapaziada Você já vai começar ganhando dinheiro E também vai ter mais bônus Tá bom Então vale muito a pena Você colocar esse código aí Beleza minha tropa Então É isso tá mano Se você precisar de ajuda Pra fazer isso aí E não entender alguma coisa É só me chamar lá no meu Instagram Que é FileYoutuber O link tá aqui na descrição Tá bom mano Ou você assistiu o vídeo até o final aqui Que você com certeza Vai entender Tá bom Sem contar que você pode me chamar lá no meu Instagram Pra gente tá tirando um x1 Tá bom rapaziada Quando mano Eu tenho 300 salas lá mano 300 salas Eu sempre jogo com os inscritos Tá então vai lá Muito obrigado Valeu Falou E fui É mentira